Ah, sim, ó. Não, eu tenho que ter sido muito claro, tia. Caraca, depois. Agora não. Será que eu tenho que fazer isso? Como aí? É o preto, eu tenho que fazer isso. Ei, tio, vai tão pertinho aí a pergunta, né? Aí, calma, aqui. Vamos, teste primeiro. Ok, valendo aí. Já? Calma, calma, aí. Estou subindo. Calma, calma. Projeto. Não, eu não sei que você tem o tempo aí olhando por aí. A pavora aí dos meninos, tá? A pavora, não fiquem apavorados. O turino quer emprestar? É, um, peraí. Um, dois, três, três, três. Não. E aí, você está disputando o campeonato de ioiô, velho? É? Só tem a galera do Riacho aqui? Tem mais gente fora? Da onde? Está de onde? É do Bandeirante? É mesmo? Está gostando? É mesmo? Massa, hein? Não, vai, você não ganhou, hein, caramba! E aí, está competindo aí no campeonato de ioiô? Só vindo participar aí? Legal, hein? Olha, pegaram... 1, 2, 3, 4 e 5, aí! Vamos lá!